Rolando a emoção no Domingão Faustão, dia das mães, Faustão, mas são os pais quem trabalham A produção me pediu que fizesse um vídeo da Cláudia com os nossos filhos Andy Edson De uma maneira um pouco íntima E eu tentei, não sou nenhum profissional exatamente nessa área Mas eu tentei mostrar um pouquinho desse carinho Com que Cláudia cuida de Sofia e de Enzo É caseiro, mas é feito de coração Espero que vocês gostem Bom vídeo pra vocês Maravilha, vamos lá, produção Mãe, a milagre É, eu acho que é a coisa mais importante da vida Porque você entende o porquê que você existe O que é que você veio fazer no mundo Eu tive a oportunidade de ser mãe de um casal E eu tô duplamente feliz É um momento mágico, lindo Esse momento então do aleitamento é mais mágico ainda Porque você gera um filho que já é um milagre Ele vai ser par e a criança E depois você consegue, dentro de você, ter o alimento pra alimentar o seu filho É muito lindo, é muito mágico Eu consegui fazer isso com o Enzo Que eu mamou durante um ano e meio Graças a Deus eu tinha muito leite Doei leite, provando de leite E a Sofia é a mesma cor Essa tá só no peito Vai ficar durante dez meses No mínimo só no peito Como foi o Enzo Que eu acho que ela merece esse mesmo carinho Mãe, eu te amo muito Feliz dia das mães Tchau Feliz dia das mães Olha aí Cláudia A super Sofia Rainha Sofia da família Celulare Com a Cláudia Com a Cláudia, o Enzo Mostrando os laços de família pra galera nesse dia das mães Daqui a pouco o desafio pro Robinho Agora, já que a Cláudia falou na mãe dela, a Dona Odete Olha o que a Dona Odete falou pra Cláudia No dia que ela veio aqui num arquivo confidencial Olha como foi Você é uma pessoa maravilhosa de um coração Que não tem tamanho Sempre preocupadíssima com todos Principalmente com a mamãe Então eu quero dizer a você Que isso me comove demais E que a cada dia que passa O meu amor É muito maior por você Um beijo, querido da mãe Nesse dia O Enzo Cantou pra mãe Olha o Enzo E ela faz tudo pra mim Como é grande O meu amor Por você O Enzo Primo, olha aí